Olá, minhas princesas e meus príncipes, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje trago para vocês um vídeo top, 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 que é mais um vídeo de comprinhas cheio de roupas, de coisas bem legais que eu quero compartilhar com vocês. Já adianto que são de diversos lugares, não foi só de um lugar e não foi feito de uma única vez, mas é claro que eu vim compartilhar com vocês, porque eu sei que vocês que me acompanham há mais tempo amam esse tipo de vídeo e é claro que eu trouxe aqui para inspirar, para compartilhar, para orientar, para inspirar e para alegrar a vida de vocês, para quem for atrás e for buscar, tá bom? Então é isso, se você é novo por aqui, minha princesa, meu príncipe, caiu de paraquedas neste canal, pelo tema do vídeo, seja muito bem-vindo, aproveita, se inscreva neste canal e venha fazer parte desta família linda, 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 linda. Não esqueça de ativar o sininho, tá? Aqui embaixo, né? Porque assim, cada vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai lá, te notifica, manda uma mensagem para você, meu filho, essa mulher acabou de enviar um vídeo novo, aí você vai lá assistir em primeira mão, tá bom? E se você gosta desse tipo de vídeo, clique muito, 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 muito no gostei, compartilha com as amigas, tá bom? Porque assim, mais pessoas têm acesso a esse vídeo e você também me ajuda na divulgação. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, tá esperando o quê? Me fala. Quando eu não estou aqui no YouTube, eu tô lá no Instagram, papeio com vocês, converso com vocês, ficando direct, então quem quer ficar um pouquinho mais coladinho em mim, te espero lá no Instagram para a gente conversar e vocês acompanharem um pouco mais o meu dia a dia, tá bom? Então é isso, minhas princesas, meus príncipes, agora a real oficial, bora ao vídeo! Como eu já falei para vocês, foram de vários lugares, eu vou começar pelas mais antiguinhas, assim, que não foram tão recentes, para as mais recentes, tá? Pra quem não viu, eu comprei esse macaquinho lindo, olha isso, olha isso, olha isso, que maravilhoso! Estão conseguindo ver? Olha o tanto de brilho, olha isso! Lá na C&A, eu comprei ele para ir no casamento da Mari e do Luan, olha, bem curtinho, e esse macaquinho não custou nada mais, nada menos que uma facada no meu coração, mas com o bordar nessa peça dá muito trabalho, custou R$150,00, e um, só um pequeno detalhe, tá? Na primeira vez que eu usei o zíper, ele estourou no casamento mesmo, eu nunca mais usei, ó, tá aqui, tá tudo bonitinho, mas eu vou mandar arrumar porque eu gostei muito dessa peça, muito bonita, muito bem trabalhada, e aí, é isso, meu precioso, eu amei muito ele, valeu a pena, tipo, muito, cada, 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 mísero centavo. Ainda na C&A, para as festas de final de ano, eu comprei esse cropped, bem bonitinho, eu utilizei ele no Réveillon, quem me acompanha no Instagram viu, ele custou apenas R$40,00, bem simplesinho, tem esse decote no centro, mas ele fica muito bonito no corpo. Aí, a gente muda de loja pra água pro vinho, nós vamos lá pro Brás, pra feirinha da Concórdia, pra quem me acompanha já há mais tempo, né, viu que eu amo ir lá fazer umas comprinhas. Tem essa loja do vestido que eu vou deixar aqui no Instagram, que eu nunca me lembro ao certo, mas que ela bombou muito no último vídeo, se você não viu, vai lá ver. Eu comprei esse vestido aqui, todo maravilhoso, preto, ó. E ele também custou apenas R$35,00, ele tem esse decote aqui na lateral, fica muito bonito no corpo, muito bonito mesmo, e essa loja bombou muito, os vestidos são de muita, muita, muita qualidade, então eu acho que vale a pena o investimento. Lá nas andanças da vida, não sei se vocês viram no último vídeo, eu comprei aquela saia preta, linda, maravilhosa, que eu amei muito. E aí, aproveitando da oportunidade, eu peguei essa daqui, preta, preta não, gente, a última foi a preta, essa daqui bege, e essa daqui azul marinho, tá aberto, vocês não vão conseguir ver direito, tá? Mas ambas também foram o mesmo preço, R$35,00, eu não lembro ao certo a loja que foi, mas vocês encontram com muita, muita, muita facilidade, porque é o que tá bombando por lá, neste momento, nesta fase, nessa era, enfim. Teve uma coisa muito legal que eu comprei lá, muito, muito, muito legal mesmo, que foi esse conjuntinho aqui, ó, que ele é uma saia, eu vou colocar uma foto aqui do lado pra vocês verem, porque senão vocês não vão entender nada, que ela é uma saia mule, então ela começa mais curta e vai aumentando, tá? E aí, também, não é só a saia, tem o cropped, esse conjuntinho lindo e maravilhoso, ó, que ele tem essa amarração aqui, e esse conjuntinho custou apenas R$50,00, lembra a loja ao certo? Não lembra o leja ao certo, mas lá na Ferenda da Concórdia tu acha? No Corredor Central, assim, eu acho que é a letra, enfim, não sei. Se eu achar o contato, eu coloco aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês, tá bom? E aí, lá no Brás foi isso. Agora, partindo pra um lugar mais recente, pra quem mora em São Paulo, capital, tem uma loja muito, 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 tipo, muito legal, que ela fica dentro da estação de metrô Barra Funda, então tem tanto dentro do metrô quanto do trem, essa loja é tudo R$29,99, R$30,00, você tem, claro, se você vem de fora, você vai ter que pagar a passagem do metrô, entrar pra você ter acesso, se chama Camille, e ela é laranja preta e sempre tá escrito os do R$29,99, tá? Então, lá, pra começar, eu já comprei esse body verde, ó, todo trabalhado na pedraria, e ele custou R$30,00. Tá mudando a cor real que ele é no vídeo? Mas ele custou isso, gente, R$30,00, lindo, tem essa transparência, tem umas partículas de brilho, ó, não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas é maravilhoso. Lá também, nessa era, eu comprei esse vestidinho aqui, preto, todo trabalhado no paipê, olha o glamour, gente, também foi pra mim, pra um casamento, também pela oportunidade, porque uma oportunidade a gente usa, ele também custou R$30,00. Aí tem esse que eu fui no casamento da Tati e do Ayrton, olha que lindo, gente, ele é igualzinho, só que ele é no tom rose gold, e eu tava em dúvida qual eu utilizava, então eu acabei usando esse, e custou R$30,00, ó. Vocês não estão vendo nada direito, né, que essa planela mais fala do que mostra. Tá? Ainda nessa loja tudo trabalhada na riqueza, eu comprei essa saia, que eu passei o Réveillon com ela, ó. Então aqui ela tem esse tecidinho, e aqui ela é uma saia mais comprida, tá? Ela tem umas partículas de brilho dourada, como vocês estão vendo aí na câmera, e ela também custou R$30,00, muito bonita. Ainda lá nessa loja eu comprei esse vestido aqui, preto com marrom, né, ele tem essa transparência aqui, que a gente tem que colocar um toque, alguma coisa, e ele é a cara do inverno, muito elegante, muito bonito também, foi R$30,00, eu acho que vale a pena o investimento. E tem outro dos dois vestidos trabalhados na riqueza, que eles são abaixo do joelho, simples, mas abaixo do joelho, tem partículas de brilho, como vocês estão vendo aí, porém, veste super, hiper, mega, master, blaster, bem, ó, bem comprido, e também foi R$30,00, só isso, apenas isso. Ó, esse também é igualzinho, só que, só muda a cor, tá, gente? Ele é bege com partículas douradas, ó. E aí tem uma loja que eu esqueci o nome, mas fica aqui no bairro da Lapa, ó, pra quem mora aqui em São Paulo, capital, que lá eu comprei esses biquínis, pra quem acompanha no Instagram, viu as postagens que eu fiz. Então, ó, ele é bem bonitinho, franzidinho, veste super, hiper, mega, master, blaster, bem. Eu paguei R$60,00 nesse biquíni, e eu gostei tanto dele, que ele tem umas partículas de brilho, todo trabalhado na riqueza, aí eu comprei o vermelho, que eu postei foto também lá no Instagram, pra quem não viu, vai lá me acompanhar, vai ver. Ele veste super bem, e tem essa, essa faixa aqui no meio, ó, que ela é utilizada, conhecida como empina bumbum, então fica muito bonitinho. E lá na praia, pra quem não sabe, quando eu viajei, no final do ano, né, para mangangan, eu comprei, não lembro o nome da loja, mas eu comprei esse, biquíni também, da mesma proposta, franzidinho, cor sem cor não, de vermelho, que é uma cor que me acende. Ficou muito bonito, só que aqui a diferença que ele é de que? De amarrar do lado. Ficou muito bonito, também tem foto com ele lá no meu Instagram, se você não viu, vai ver. E aí, para finalizar, por último, porém, mas não menos importante, que é a cara da riqueza, eu comprei essa mochilinha aqui toda de paite, trabalhada na riqueza, numa loja aqui em São Paulo, na coisas, coisinhas, no bairro da Lapa, custou apenas 50 reais, linda, por onde eu chego com essa bolsa, gente? Eu arraso, sempre gera uma polêmica, porque ela é muito bonita, muito bonita mesmo, e aí ainda nessa mesma loja, ela tem 4 unidades aqui em São Paulo, 2 na Lapa e 2 em Peritova, que é essa daqui, pequenininha, de glitter, de rosa, toda trabalhada na riqueza, vou mostrar para vocês como elas são bem acabadas por dentro, então aqui, elas tem lugar para o celular, tem lugar para divisões, tem um bolsinho na frente, tem bolsinhos na laterais, são muito boas, muito bonitas, e se você gosta de coisa diferente, lá é o lugar para você, tá bom? Então, amores, por hoje, foram essas os lugares, as comprinhas que eu fiz, eu espero muito que vocês tenham gostado, todas as lojas que eu lembrar que encontrar o cartãozinho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, se eu não postar na descrição é porque eu esqueci, eu perdi, não tem, não sei, não existe, mas eu espero que possa ter inspirado vocês, que vocês tenham gostado, se gostou desse vídeo, clique muito no gostei, compartilha com as amigas, com os amigos, tá bom? Porque assim, mais pessoas têm acesso, a gente divulga, compartilha, não faz mal a ninguém, o dedinho não vai cair, e é isso, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, porque assim que eu postar um vídeo novo, vocês sempre recebem em primeira mão, e é isso, gente, mil beijos no seu coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau! Foram essas os lugares, as comprinhas que eu fiz, eu espero muito que vocês tenham gostado, todas as lojas que eu lembrar que encontrar o cartãozinho eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, se eu não postar na descrição é porque eu esqueci, eu perdi, não tem, não sei, não existe, mas eu espero que possa ter inspirado vocês, que vocês tenham gostado, se gostou desse vídeo, clique muito no gostei, compartilha com as amigas, com os amigos, tá bom? Porque assim, mais pessoas têm acesso, a gente divulga, compartilha, não faz mal a ninguém, o dedinho não vai cair, e é isso, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito, porque assim que eu postar um vídeo novo, você sempre recebe em primeira mão, e é isso, gente, mil beijos no seu coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau!